O povo Yazidi olha para o futuro sem esperança. Há um ano, milhares de pessoas foram obrigadas a fugir das suas terras ancestrais, nas montanhas de Sinjar, devido ao avanço e à barbárie do autoproclamado Estado Islâmico. No campo de refugiados de Douk, um dos sete no norte do Iraque vivem 18 mil pessoas. Nós só queremos voltar a casa, não queremos estar dependentes dos outros, diz este pai-família. Não suportamos mais esta situação. Não queremos ficar aqui para o resto das nossas vidas. As atrocidades a que foram submetidos os elementos desta minoria religiosa ligada ao zoroastrismo desencadearam os primeiros bombardimentos aéreos americanos contra o grupo terrorista que ocupa parte do Iraque e da Síria. A comunidade de cerca de um milhão de pessoas foi vítima de assassinatos, torturas, violações e escravatura sexual, conversões religiosas forçadas e raptos de crianças.